Ó, Rogério! Não de um nenhum, porra! Não, ali é amarelo, lá é amarelo, Rogério! Vai bater, vai sobrar, porra! Não confunde as coisas não, porra! Bom dia, rapaziada! Olha os seus trabalhos aí, ó! 10 metros e arte vitória! Ah... 700 mega, não trava nunca? Ah... Vai, ô... Bota aí! Bandeira não ganha não! Vai voltar pra bongada? É, amarrar a boca! É, amarrar a boca! Vai voltar pra bongada! Vira o plástico! Ô, boi! Só vai puro! Vira, macho! Abaixa! Olha lá! Bate maneirinho, ô... Xureque! Bate maneirinho, ô... Bate! 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 Calma aí, rosto! Calma aí, rosto! Calma aí, rosto! Pera aí, que aqui é bico! A gente vai tá chamando! Vem cá, mano! Tá em pé aí ó, modelar de 10 metros e arte vitória Tá em pé, tá em pé. O modelo de 10 metros é arte e vitória, hein, galera? Aí, mano. A outra, a outra. É, vamos lá, galera. Vem, tira aí, uma foto aí, você papai. Vem, tira aí, uma foto aí pra você papai. Vem. Vai tirar o poder, vai pra eles, velho, velho. Pera aí. Olha aí, eu também quero sair. Caralho, tá cheio de vontade de mijar, velho. Tem um maluco que pegou fogo ali por cima da tua casa, viu, Anginho, no alto? Não, vi nada ontem não no alto. Vinha, tava vindo de lá, tava vindo do tipo do Lagoinha. Chegou ali por cima ali do Brizolão, pegou fogo. Ah tá, cara, olha pra ver aqueles moleque ali, ó. Tá vivo, falaram que te encontraram ontem, alcoolizado aí, cachorro lambendo a tua cara. Caralho, rapazes que eu dou esse moleque. Tu que foi em Filaque? Não, foi Borunga. Caralho, ele alcoolizado, cachorro lambendo a cara dele. Ah, o balão vem com o balão. Vai tá se bagulando hoje? Não vai peidar não, né? Agora vai entrar pra dar uma aguacha. Tá do ladozinho. Aquela porra lá dando chulo lá. Marial, você anda aqui dentro não. Você quer um bom dia já. É calça! Você tá da onde, cara? Calma, cara. Como é que vai acender o balão com o cara ali? Essa aqui é porra de aceso, porra. Tá nervoso ele. A gente vai acender o balão e o balão vai sair puxando. É, velho. Claro. Vai ter que levar o balão aí. Eu acho que vai sair. Osso. Fato, barriga! Fato, barriga! Fato, barriga! Fato, barriga! Fato, barriga! Parabéns a galera aí da arte Victoria , balãozinho bonito. Tá lindo, tá lindo aí. Boa sorte, rapaziada aí na soltura aí. Acendendo a bucha já. Pré-arte e vitória, pô! Ai, Jessica, vai! A bola tá pegando pressão, gente! Sou maluco, mas tá aí também! Bora! Boa sorte, hein! Vai! Vai! Sai de esquerda de nós! Fica perto desse cara aí, gambó! Esse cara, vai! É, pode abrir aqui aí, ó! Deixa que quando o balão estiver fraco, cara! Olha lá, olha lá! Toca lá! Já agarra aí, Vinícius! Pode tocar! Tem que trazer esse balão pra tirar de cara da bandeira no meio! Ô, ô, ô! Deixa só o cara do guia aqui falar o centro, pô! Vai, centro de macumba! Como é que tá? Deixa eu sair! Tem medo de altura, boné? Vai, deixa esse balão! Vai, deixa ele ir batendo! Centraliza aí, pô! Gilamar, puxa ele pra tu, Gilamar! Não escuta o mudinho, cara! Não descuta! Luiz pangaré! Pangaré! Puxa, pangaré, pra tu! O outro fica aqui no centro, aqui para tu orienta o outro, aqui para o outro, aqui para o outro, aqui para o outro. O outro fica aqui no centro, aqui para o outro, aqui para o outro, aqui para o outro. Parabéns rapaziada aí, olha. Olha aí gambá, viado, saiu porra! Valeu vitória! Olha aí filho, olha aí! Caralho menor, porra! Olha lá porra! Olha lá, cadê o defende de balão filha da puta? Cadê? Não quero aquela cara de triste não! Olha lá! Vai derrubar filha da puta! É o bichonho! Olha lá! O pangarã meteu na boca! Cadê pra mim? Quem que eu fui? Vai de mim pra poder! É... Valeu pra mim, porra! Valeu! 10 metros aí no alto aí, olha! Show de balão aí, olha! Show de bandeira, conjunto lindo! Parabéns rapaziada aí! Homenagem a filha do gambá aí! Vai aqui ó! Vai embora porra! Vai embora isso aí cara! Valeu rapaziada! Um abraço! Um bom dia!